Hoje tem baile, curti com as dona Mais tarde é hoje, curti mó lombra Ao brilho do luar, vem, vem dona fad Que pro bando é combate E hoje é DS9, liga as dona banda pra curtir A Nath, Jueves, Big A e Pumbacadim Então tá bom, se consta um whisky, brinque um bom som As panteras vem pro baile, ao toque do neon Na house ela quebrite, alegre em fumaça é light Icehead esquenta, ferve, curte vibe no fight Estica e apura, se é da boi, então aspira Seduzindo as bandida na sutra de fantasia Ao brilho do luar, hoje eu sei que consta As pátia é mofã, das de naima e maconha O globo chapa, então tá massa Impera os bandido, tipo o clã do divã Aqui estilo curtiço, ela vem de mini saia Destaque na quebrada, de miso no pé Mente insana safrada, no frevo ela que é pã Campar, big maçã, ponte capital virada até de manhã Hoje tem baile, curti com as dona Mais tarde é hoje, curti mó lomba Ao brilho do luar, vem, vem dona fátia Que pro banda é combate E hoje é desinato, liga as dona banda pra curtir A night, joabes, big A e pumbacadim Então tá bom, se consta o whisky, brinque um bom som As panteras vem pro baile, ao toque do neon Bec na ramp, drink champanhe de maçã As dona aglomera, quer escama pra dar pan De bombeita esparrada, olha lá os bandido Atividade na função, bala de chumbo pros cabrito Tem frevo pra curtir, consta os grave bomba As numerada atrai, vagabá pra chola, banda Mais tarde é hoje, tamassá pros bandola Frevo, louco, patibanda E hoje nós comanda, de cima com as bira Red Bull, Big E, puxama as damas Achamos firma, os parceria, faz teu freio Faz teu freio Hoje tem baile, curti com as dona Mais tarde é hoje, curti mal o lombro Ao brilho do luar, vem, vem dona Fati Que pro banda é combate E hoje é desinato, liga as dona banda pra curtir A night, joabes, big A e pumbacadim Então tá bom, se consta o whisky, brinque um bom som As panteras vem pro baile, ao toque do neon Hoje tem baile, curti com as dona Mais tarde é hoje, curti mal o lombro Ao brilho do luar, vem, vem dona Fati Que pro banda é combate E hoje é desinato, liga as dona banda pra curtir A night, joabes, big A e pumbacadim Então tá bom, se consta o whisky, brinque um bom som As panteras vem pro baile, ao toque do neon Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau